Nesse vídeo eu vou estar mostrando como tá fazendo a evolução do pokémon Eu vou, então, clicar aqui na pokebola Vou no pokémon O que eu vou fazer a evolução? Esse daqui eu já evoluí Já virou o P de Goto O P de Gway O Ratatá Eu ainda não tenho doces pra poder estar evoluindo ele O que eu faço? Eu transfiro ele pro professor Então o treinador vai treinar ele e eu vou ganhar Pra poder estar evoluindo um Ratatá no futuro O que é muito legal Então tudo que é Ratatá que eu tenho Eu vou pegando e vou mandando pro professor Que lá ele já vai voltar pra mim evoluído Num futuro próximo, espero eu Porque A força dele é 10 Então Despedi o Gway Esse daqui tem 16 Tô mandando eles Tudo pro professor Quando você tem o ovinho que você vira Aparece aqui Do lado Tá, agora vamos evoluir Vou evoluir o P de Gway Eu vou clicar aqui Envolve Ele vai pedir minha confirmação E olha a evolução Como é maneira do Pokémon GO Esse daí é um dos pokémons mais simples de evoluir Que é um que você mais consegue encontrar Essa foi a evolução inicial dele E ele tem também A última evolução Que eu era pra ter mostrado pra vocês Essa evolução Agora nesse Mas eu vou fazer um outro Mostrando a evolução final do P de Gway De todos eu tô mandando Pro professor E eu vou ganhando automaticamente Mais uma balinha Que é da evolução dele Já apareceu um Pokémon Me alertou Ó, vou transferir esse daqui também O Ídolo Ó, o Ratatá Vou pegar um Ratatá agora Essa bolinha verde É sempre bom jogar a Pokébola Quando ela já estiver bem pequenininha No centro dele Que aí você consegue capturar Com mais rapidez e facilidade As Pokébolas Vão acabando Então sempre tem que ir em posto De... Pra você encontrar Os postos onde tem Que você encontra a Pokébola Deixa eu mostrar Ó, aqui por exemplo Se eu for aqui e girar Vão cair várias Pokébolas E vários prêmios Pra mim Poder tá usando Meu Pokémon Que é muito legal E tá evoluindo E é muito show de bola Então é isso aí Eu fiz a evolução Pra vocês verem De pedigree E vou tá fazendo Outras evoluções Em decorrer aí Dos meus vídeos Espero que você se inscreva Aí no meu canal E acompanhe Se você estiver jogando Pokémon Go Me fala aí Qual time você tá Qual você faz parte Se é do azul Do amarelo Ou do vermelho É isso aí pessoal Tchau